Hey pessoal, eu sou o Renan e olha só, eu estou aqui para fazer um vídeo tutorial bem simples, mas ao mesmo tempo muito importante Porque está acontecendo o seguinte, como a gente sabe o Minecraft já começou a lançar alguns recursos de atualização 1.20 E vários realmente já estão disponíveis, no entanto, muitas pessoas não estão conseguindo acessar Inclusive, já respondi vários comentários já legais sobre isso e como as dúvidas são frequentes, eu decidi fazer esse vídeo Inclusive, aproveita e compartilha para o seu amigo que está tendo essa dificuldade Inclusive, eu percebi que essa dúvida ficou, digamos que, bem mais frequente quando o Minecraft lançou essa versão aqui Onde tivemos a adição da armadura personalizada, tivemos aqui a alteração na bancada de ferraria Tivemos aqui, olha só, deixa eu até escrever aqui, os templates adicionados no jogo E claro, além disso que chegou recentemente, já temos aqui disponível os camelos Temos aqui, olha só, os blocos de bambus, as placas suspensas, enfim, vários outros recursos Então, olha só, para ser bem objetivo, vamos começar aqui o tutorial Ah, e é até importante falar, isso que vocês vão aprender agora não funciona apenas para essa versão recente Mas praticamente para as próximas versões que vão sair da 1.20 e também para as futuras atualizações Portanto, é um assunto realmente bem importante E agora vamos iniciar aqui o nosso tutorial Bom, então olha só, para iniciar é muito simples Já estou aqui no launcher do Minecraft, que é o inicializador do jogo Então, antes de tudo, a gente tem que vir aqui em cima e tem que procurar a aba de instalações A gente clica aqui e tem que verificar se isso aqui, as versões estão ativas No caso, as snapshots Eu sempre deixo tudo ativado, mas o principal é esse aqui para essas versões experimentais que são snapshots Então, se estiver desmarcado, você ativa aqui, tá legal Desmarquei e aqui ativei, tem que ficar assim Feito isso, a gente volta aqui para a aba de jogar E verifica aqui de baixo, onde temos, tá legal, as versões Se eu clicar aqui, vai aparecer várias versões que eu uso para jogar Tem aqui a última versão estável, tá legal, que é essa E temos aqui a última snapshot Essa última snapshot é referente a essa aqui, tá legal Que saiu recentemente no site oficial do Minecraft Mas esse tutorial vale para as próximas versões Ou seja, quando o jogo lançar uma próxima snapshot Uma próxima atualização, você pode vir aqui normalmente Beleza, até aqui eu acho que muitas pessoas se recordam Mas a alteração que o Minecraft fez para essa versão Que está confundindo muitos jogadores Está dentro do jogo Então, olha só, a partir disso ativei aqui a última snapshot E vou clicar em jogar E a partir daqui que a coisa pode ficar um pouquinho diferente Vou clicar E prontinho, já entrei aqui no jogo, tá legal Inclusive, aqui tem a versão snapshot que eu estou acessando no momento Então, olha só, aqui é muito simples Vou clicar em um jogador normalmente E aqui está o segredo Muitas pessoas estão fazendo como faziam antes Clicavam aqui em criar um novo mundo E a partir daqui dessa tela que vai aparecer Deixa carregar Já criavam, mas não Agora está diferente na atualização 1.20 Temos uma nova opção Que é essa aqui Pacote de dados Eu posso clicar aqui, tá legal E vejam que aqui tem Update 1.20 É como se fosse um datapack Então, para testar essas novas armaduras O camilo E os outros recursos que estão chegando É preciso ativar isso aqui, tá legal Que são os experimentos Inclusive, tem um bundle também que eu vou ativar Ativei isso aqui Basta clicar em concluído Aí o jogo vai avisar aqui Olha só Alguns datapacks que são os pacotes selecionados Exigem funcionalidades Que ainda estão em desenvolvimento Que são exatamente os experimentos Aqui fala que o mundo pode fechar Dar problemas Até porque é algo novo Mas claro Quem acessa as snapshots Já sabe que isso pode acontecer Vou clicar em continuar normalmente Aqui vou colocar no modo criativo Para facilitar os testes E posso agora iniciar o mundo Aqui avisa novamente Tá legal sobre essa questão dos experimentos Mas não tem problema Vou clicar normalmente Para a gente iniciar o mundo do Minecraft E vocês vão conferir que Se ativar aquele datapack Tá legal aqueles pacotes A gente pode jogar normalmente Mas Se você não ativar aquilo ali Mesmo em ter um snapshot Você não vai conseguir acessar os recursos Portanto Essa parte que eu mostrei agora É a parte nova E que tá confundindo muitos jogadores Só que a parte necessária Para ser feita Bom Vamos iniciar aqui o carregamento Bom Então olha só Acabei de entrar no mundo aqui Beleza Deixa eu mudar aqui o ângulo da câmera E vejam o que Se eu conferir aqui o menu Já vou conferir que os templates Estão aqui presentes Tá legal Porque eu ativei o datapack Inclusive posso pegar aqui normalmente O item para melhorar a nanderita Posso digitar aqui Camelo Encontrar o ovo de spawn no camelo Posso digitar aqui Bambus E vou encontrar a jangada de bambus O bloco de bambus As suas variantes A placa suspensa Tá legal Ou as placas suspensas Que foram adicionadas Enfim Basicamente estou aqui com os recursos Da atualização 1.20 Que foram adicionados Até o momento Ah inclusive Antes de encerrar o vídeo Deixa eu mostrar Tá legal Que tudo isso aqui recente Está funcionando Vou pegar aqui a bancada De ferraria Tá legal Prontinho Peguei a bancada E agora vou pegar aqui O equipamento de diamante Por exemplo Peguei aqui o equipamento de diamante E vou pegar aqui Deixa eu ver A redstone Por exemplo Peguei aqui a redstone Só para mostrar Tá aqui essa novidade Aqui da Já está funcionando Olha só Coloco o template A novidade da personalização Peguei Prontinho Equipei a calça aqui Tá legal Personalizei E dá para fazer isso aqui Com todos os itens Como mostrei Nos vídeos mais recentes Aqui do canal Então pessoal Esse que é o vídeo tutorial Eu espero que vocês tenham entendido E volto a dizer Quando o Minecraft lançar Uma outra versão Uma outra de snapshot Vocês podem fazer O mesmo procedimento A versão for liberada Vocês conferem A última snapshot Lá no launch Do Minecraft E podem acessar Normalmente Mas claro É preciso ativar Aqueles pacotes Os jata packs Que eu mostrei E tá legal Atualização 1.20 Se não fizer isso Não vai dar certo Aí lembrando Esse procedimento É para a versão Java Edition Ou seja A versão de computador Mas eu acho Que isso aqui Muitas pessoas Perceberam no início Até porque Aquele launcher Que aparece É para a versão De PC Beleza Então bem pessoal Eu espero que tenha Ficado tudo claro Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber As nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou